Saiu para São Paulo mais um prêmio de 50 milhões do Papa Tudo. O que você vai fazer com esse dinheiro aqui, Maria? Vou pagar meu terreno, estou tudo agraçado, eu sou de Arista, eu ganho um pouco de oito filhos para cuidar. Muita felicidade para você, você é muito simpática. Pague o terreno, comece a construir sua casa e que seja muito feliz com o Reginaldo e com seus oito filhos, viu? Está bom. Muito obrigado por ter feito. Experimente o Papa Tudo da Copa. Ele tem 10 números coringas para você marcar e poder ganhar direto. 5 milhões. Boa sorte.